Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para este domingo, dia 15 de maio de 2022 Estamos com 15 palpites para este domingo E lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal E vamos para os palpites Primeiro jogo pela Inglaterra Premier League Temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Barley E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com possível placar exato 2x0 Casa E vamos para o segundo palpite Agora pela Bélgica Liga Júpilê Disputa do Título Temos a equipe do Antiep contra a equipe do Clube Bruges E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Ou fora para ganhar Probabilidade 2x1 fora E vamos para o terceiro palpite Agora pela Inglaterra Premier League Temos a equipe do Esterham contra a equipe do Manchester City E o nosso palpite para este jogo Mais de dois gols e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 3x1 fora E vamos para o quarto palpite Agora pela Áustria Bundesliga Disputa do Título Temos a equipe do Klagenfurt contra a equipe do Austria-Viena E o nosso palpite para este jogo Fora o empate Com o possível placar exato 1x0 fora E vamos para o quinto palpite Ainda pela Áustria Bundesliga Disputa do Título Temos a equipe do Rep. Viena contra a equipe do Red Bull Sozburgo E o nosso palpite para este jogo Mais de dois gols e meio Ou fora para ganhar Probabilidade 2x1 fora E vamos para o sexto palpite Ainda pela Áustria Bundesliga Disputa do Título Temos a equipe do Stumgraz contra a equipe do Wolfsberg E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Ou casa com empate Probabilidade 2x0 casa E vamos para o sétimo palpite Agora pela Itália Série A Temos a equipe do Milan contra a equipe da Atalanta E o nosso palpite para este jogo Casa ou empate Com possível placar exato 2x1 casa E vamos para o oitavo palpite Agora pela Bélgica Liga Júpilê Disputa do Título Temos a equipe do Anderlete contra a equipe do Royale Union E o nosso palpite para este jogo Mais de dois gols e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2x2 E vamos para o nono palpite Agora pela Espanha La Liga Temos a equipe do Cadiz Contra a equipe do Real Madrid E o nosso palpite para este jogo Fora ou empate Com possível placar exato 2x1 fora E vamos para o décimo palpite Ainda pela Espanha La Liga Temos a equipe do Getafe Contra a equipe do Barcelona E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Com possível placar exato 2x0 fora E vamos para o décimo primeiro palpite Agora pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do São Paulo Contra a equipe do Cuiabá E o nosso palpite para este jogo Casa para vencer Com possível placar exato 1x0 casa E vamos para o décimo segundo palpite Galera Ainda pelo Brasil Campeonato Série B Temos a equipe do Náutico Contra a equipe do Cruzeiro E o nosso palpite para este jogo Fora ou empate Com possível placar exato 2x1 fora E vamos para o décimo terceiro palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série B Temos a equipe do Vasco Contra a equipe do Bahia E o nosso palpite para este jogo Ambas as equipes marcam Com possível placar exato 1x1 E vamos para o décimo quarto palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do Botafogo Contra a equipe do Fortaleza E o nosso palpite para este jogo Mais de um gol e meio Ou casa com empate Probabilidade 2x1 casa E vamos para o décimo quinto palpite Ainda pelo Brasil Campeonato Série A Temos a equipe do Goiás Contra a equipe do Santos E o nosso palpite para este jogo Fora ou empate Com possível placar exato 1x0 fora E vamos para o décimo quinto palpite E vamos para o décimo quinto palpite